Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok, eu dei tchau pra ela enquanto corríamos, dizendo só estamos tentando pegar esse cachorro, mas é... Oh, não. Barbie? Será que eu desligo? Ou... No cabelo e na maquiagem, então é claro que eu quero estar linda. Tipo, isso faz algum sentido. Talvez pra um marciano? Desculpa, a internet tá muito ruim hoje. Não sei o que tá acontecendo. O importante é que a Jacinda me viu com um cachorro e... Ah, Barbie! Ah, fala sério! Por quê? Odeia gatos. A Jacinda odeia gatos? Sim, Jacinda não pode. Mas ela ama cachorros, então ela adotou o filhotinho e chamou ele de mussarela. Oh, eu entendi essa parte. A história teve um final feliz. Totalmente. Desculpa, pessoal. O roteador deve estar funcionando agora. Obrigada, mãe! Bom, agora tá explicado. Enfim, espero que não tenha mais interrupções. Como foi o resto do seu dia? Bom, meio esquisito, na verdade. Eu acho que meu chefe não gosta de mim. Sério? E por que não? Você é ótima e tão trabalhadora. Obrigada. Eu não sei. São as pequenas coisas. Tipo, ele nunca me escolhe pras coisas legais, mas tá logo aí quando eu cometo um erro. Ok. Bom, é... Talvez ele seja um daqueles chefes que se fazem de difícil te pressionando porque ele vê muito potencial. Pode ser. Mas só de me avisar, quando eu estiver fazendo algo certo, seria mais eficiente. Pelo menos aí eu saberia o que ele quer. É, mas algumas pessoas não sabem o que elas querem. Uhum. Então eu acho que eu vou ter que descobrir. Olha, se alguém pode fazer isso, é você. Você é a melhor. Oh, não. Você é a melhor. Só fica me lembrando o quanto eu amo esse trabalho. Mas é claro que você é a me... Malibu? Alô? Te peguei. Você é a melhor e sabe disso. A gente se fala amanhã? Mal posso esperar. Tchau.